Curso de Desenho dos Irmãos Piologos! Apenas de maneira rápida e divertida nosso método de criação de personagens pra você criar o seu! E ainda ganha um desenho original do Rodrigo Piologo! Clica no link da descrição e fala com mais do WhatsApp! Olá! Meu! Depois dessa introdução maravilhosa... Por que? Você é a princesa, a estrela! Olha! A cara de triste, mano! Caralho, que rápido! É o Rodrigo que tá mexendo lá! É o Rodrigo que tá mexendo! Olha! Ele já viu! Vem aí! É, deixa... Só deixa o Leza deixar a imagem... É o Mongo! É o Mongo voltou, tadinho! Nessa hora ele tá com o Pipi Duro pra fora! Não, não! Ele tá querendo ser bloqueado aos pobres! Não, não! Ele quer se controlar, aí ele consegue! Nesse momento ele tá com o Pipi Duro, tentando deixar o próprio Pipi e rir da mensagem! Eu acho que é isso! É muito bom! Falta o Norte lá, mano! Bota a sua parte! Bota a sua parte! Bota a sua parte! Bota tudo! Bota tudo! Bota tudo! Bota tudo, Ricardo! Bota tudo! Eu botaria tudo! Que legal! Aí, ó! Rodrigo, a galera tá... Mostra a tua camisa aí, Rodrigo! É o Lion! Olha aqui, meu amigo! O cara foi lá que o 50 Pima não falou nada, chegou, passou o cartão, saiu correndo! Ah, tá me devendo! Ah, vou dar pra ele! Vou colocar aqui! Ah, eu acho que merecia! Eu acho que faz tempo! Faz tempo! Um beijinho no Rô! Não, não, não! Nem foi! Nem foi! Foi pra ele! Foi pro Rafael! Ah, nossa! Manda os também crentes que eu fiz! Você tem ainda aquela camiseta do Wolverine? Nossa! Esquisita! Tinha! Ah! Deixa eu pegar! Tá em algum lugar! Não sei! Não, vai ficar vendo aí! Agora, vocês estão vendo roupa ordenando a casa? Que porra é essa? Tem que gravar SBT Grêmio! Grêmio! Aí vocês estão resolvendo isso, vai resolver isso no meio da live! Vou ficar de pé, porque a minha bunda tá suada. Eu tenho que fazer uma... Ah, Rodrigo! Tira ele da tela, Ricardo! Olha aí! O que que eu tô fazendo, véi? Com a bunda suada, tô secando a... Ah, mas você ainda tá direito aí pra fazer a live, cara! Eu tenho que jogar a bunda suada, porque você tá dando a bunda! E o cara de onde gosta de purpurina! Havaiana, de pantufa! E funk! E o youtuberês! É funk! Não, a molecada de hoje em dia gosta de Tomar no cu, mano Rafael Franco 50 pico e a cabeça de mim pique Cabeia de pique Ricardo Rodinho Não importa, louco Nem que pudesse Rafael Franco Falou do supermêmio mendigo Que tá com bigode e pedreiro Bigode e pedreiro, não Bigode e respeito Quem tem bigode, tem respeito Não tá parecendo não Os caras não tão de respeito ali um pouco Tá muito parecendo não, Rodrigo Inveja Aprenda a editar seus vídeos E até o martama completo Em um dia No curso de edição de vídeo com os irmãos Pela logo Eita no link Na descrição e fala Que tu morre no WhatsApp